Olá, eu sou o Valder e você está no Super Square Maker. Eu, assim como vocês, sempre fui completamente apaixonado por jogos. E à medida que eu fui crescendo, esse amor foi crescendo junto com as franquias Mega Man X, Tibia, Pokémon e outras parecidas. E com o tempo, esse amor foi ficando tão grande, mas tão grande, que apenas jogar não me satisfazia. Então eu comecei a querer criar meus jogos. Eu não fazia a menor ideia de como eu ia começar a fazer meu jogo, eu não tinha noção de programação, eu nem sabia direito o que era uma Engine. E quando eu ia no YouTube procurar algum tutorial, ou a Engine era pesada demais, ou ela era paga, ou simplesmente o YouTuber fazia um tutorial com as letrinhas pequenas demais e falando para dentro. Isso tudo mudou quando eu conheci a Godot Engine. Ela é muito fácil de programar, ela é boa para quem quer programar coisas pesadas, é boa para quem quer programar coisas leves, e ela te dá uma liberdade que outras Engines pagas não te dão. Muitas Engines, elas já vêm com o jogo pré-programado, você só edita os sprites. Aqui na Godot não. Na Godot, você faz o seu jogo do início ao fim. Aqui eu vos mostro um dos games que eu estou desenvolvendo com a Godot, e olha só como fica legal. Graças a Godot eu consegui programar, aqui tem um personagem que atira, ele ganha XP quando mata o inimigo, ele toma dano, ele tem o life dele, e isso tudo é muito legal. Eu consegui fazer isso graças às facilidades que a Godot me fornece. E eu garanto que se você colar comigo e fizer os tutoriais junto comigo, você também vai conseguir fazer o seu game com a sua cara. Em outras palavras, eu ensinarei para vocês a criar o seu jogo do zero, até ele ficar como você gostaria, do básico ao avançado. Então, sem mais delongas, vamos baixar a ferramenta Godot 2.1.5. 2.1.5, aí você deve estar me perguntando, mas a Godot já está na versão 3. Sim, é verdade, a Godot já está na versão 3, e parece que ela fez algumas melhorias. Mas, no entanto, a Godot 3 ainda não é totalmente compatível com o sistema Android, fazendo com que muitos desenvolvedores passem raiva na hora de compilar os jogos deles para Android. Então, vamos escrever aqui Godot mesmo, e já vai aparecer aqui, na primeira página mesmo, a página oficial da Godot Engine. Aqui eu vou dar uma clicadinha, vamos esperar a minha super rápida internet funcionar, funcionou. Olha só aqui a capacidade que a Godot fornece, como o jogo aqui ficou bonitinho, o jogo de introdução da capa deles. Realmente, para quem aprendeu a Godot avançado, vocês vão poder fazer jogos realmente incríveis. Bom, no meu caso, eu vou focar com vocês em jogos de plataforma 2D ou jogos 2D mesmo. Então, vamos clicar aqui em Download. Aqui tem a versão atual da Godot, que é a Godot 3.1.1. Mas, nós vamos pegar uma versão um pouquinho mais antiga. Eu vou clicar aqui em Download das anteriores. E aqui tem a Godot 2.1.5. E, pode acreditar, ela é muito boa. Eu chego até a dizer o seguinte, a Godot se bifurcou em dois programas diferentes. A versão 2.1.5 e a versão 3. Porque a 2.1.5 é muito completa. Para jogos 2D, offline e para jogos Android, a 2.1.5 é perfeita. Fiquei sabendo que também tem como fazer jogos online na 2.1.5, mas ela não tem o mesmo suporte que a 3 tem. Beleza, né? Mas, em compensação, a 3 também não tem o mesmo suporte que a 2 tem para Android. O que chega a ser um pouco cômico. Mas, vamos lá, né? Vamos clicar aqui na versão que vocês vão fazer Download. Aqui tem a versão para Windows. Aqui tem a versão para Windows 64 bits. Essas duas aqui são para Linux, um boot e alguns outros tipos de Linux. Isso aqui é para servidores Linux. Quem sabe isso aqui não é um suporte online, né? Porque servidor vai saber, né? Eu nunca mexi com Linux Server. Bom, aqui temos uma... Deixa eu ver, cadê? As templates, que elas vão ser úteis no finalzinho. E aqui tem... Cadê? Stable Change Log. Isso aqui eu também não sei exatamente o que é. Mas, beleza, vocês vão ter que baixar aqui, ó. É a do Windows ou do Linux. Provavelmente é o sistema que vocês devem usar. Aí eu vou clicar aqui na do Windows. Cadê? Cadê? Eu já tenho baixado, mas só para vocês verem, porque é muito levinho. Realmente não atrapalha o meu computador. Iniciou o download. Olha só, são apenas 13 MB o programa. Ele é muito leve. Bom, eu já tenho aqui baixado. Aí vocês vão extrair o programa onde vocês acharem melhor. E outra vantagem do programa é que você não precisa instalar no seu computador. Ele é auto-executável. Nenhuma instalaçãozinha esse programa aqui custa. De tão boa que é a Godot Engine. Ela realmente é boa para iniciante, é boa para intermediário. E é boa para quem já está programando as eras também. A Godot é boa para todo mundo. Então, é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Siga-me comigo aqui nas aulas de programação. Que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu próprio jogo. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.